Muito bem, meus amigos, bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série de vídeos de política básica para você entender como é que funciona a política brasileira. E nesse vídeo eu vou começar a chamar várias pessoas, personalidades, para fazer perguntas simples, básicas sobre política e responder aqui nesse vídeo. Começando com o nosso queridíssimo MC Mahá, o Beethoven do século XXI, Tupiniquim, que a pergunta você vai ver logo depois dos comerciais em que você vai se inscrever no canal, vai clicar no sininho para receber as notificações, vai deixar o seu like e vai compartilhar esse vídeo. Salve, salve, japonês. Seguinte, eu acompanho o jornal bastante às vezes e eu sempre vejo no jornal que rola os debates muito acalorados em cima das MPs, das PECs, das PLs. Eu queria que se você pudesse explicar a diferença entre essas três, como cada uma funciona, de onde sai, para onde vai, sei lá. Pois muito bem, o nosso querido MC Mahá com o WS no Beat. Para quem não conhece, veja ali, procure no Spotify, procure no YouTube, autor de clássicos, clássicos, principalmente para você que gosta de animes. Fez uma pergunta bastante interessante, fácil de se responder e bastante útil também para você que acompanha a política. Então, vamos lá. Começando por PL. PL é Projeto de Lei. O Projeto de Lei é a lei comum, o que a gente chama de lei ordinária. É aquela que tem o processo legislativo mais simples, ou seja, mais fácil de aprovar e que regula as coisas do dia a dia. Então, uma lei de trânsito você faz por lei comum, uma lei de direito administrativo você faz sobre lei comum. Se você quer prever uma multa para alguma coisa, é uma lei comum, um processo ordinário. Se você quer criar, por exemplo, um Bolsa Família, Bolsa Família por um projeto de lei ordinário. Se você quer fazer algum programa para a saúde, para a educação. Em regra, as coisas se fazem por PL. E o PL, a aprovação, o processo do PL, simplificando ao máximo aqui para vocês, é o seguinte. O deputado protocola o projeto. O projeto é enviado para as comissões temáticas. Então, eu faço um projeto sobre educação. Vai para a comissão de educação. Vai para a comissão de finanças e tributação, se ele gera gasto. E, em regra, os projetos geram gasto, porque você está fazendo alguma política pública. E vai para a comissão de constituição e justiça, para ser analisada a legalidade e a constitucionalidade desse projeto. Daí, esse projeto vai direto para o Senado. Não precisa nem passar pelo plenário, não precisa passar pelos 513 deputados. Só é votado nas comissões. Vai para as comissões do Senado. Sendo aprovado por essas mesmas ou parecidas comissões no Senado. Vai para a sanção do Presidente da República. E ele pode sancionar, ou seja, aprovar a lei ou vetar a lei. E pode vetar toda a lei ou parcialmente, algum artigo da lei. Se ele veta toda a lei, o veto é mandado para o Congresso Nacional. E os deputados e senadores analisam se eles mantêm aquele veto ou se eles derrubam aquele veto. Se o veto vem em trechos, também vem para o Congresso Nacional. E o Congresso decide se mantém aquele veto de trecho ou se derruba aquele veto de trecho. Se ele sanciona, já vai aprovado, já está valendo a lei. Tem também um que o Marra não perguntou, que é o PLP, que é o Projeto de Lei Complementar. O Projeto de Lei Complementar é um projeto de lei que regulamenta o direito previsto na Constituição. Um exemplo clássico, direito de greve de servidor público. O servidor público tem o direito de fazer greve e isso está previsto na Constituição. Agora, a maneira como ele vai fazer essa greve, quanto tempo ele pode ficar parado, quais serviços podem ficar parados, qual porcentagem do serviço pode ficar parado ou não, às vezes não pode parar tudo ao mesmo tempo, se esse cara pode ser demitido ou não por fazer a greve. Tudo isso é regulamentado por lei complementar. Lei complementar é a lei que regulamenta o direito previsto na Constituição. Então, quando a Constituição coloca lá, tal direito vai ser exercido na forma da lei, isso significa, isso é um comando para o Congresso Nacional fazer uma lei complementar. Então, essa previsão da norma da Constituição só passa a valer quando o Congresso aprovar uma lei complementar. A lei complementar é um pouco mais difícil de aprovar do que o projeto de lei ordinário, isso porque a lei complementar precisa passar pelo crivo dos 513 deputados, não pode passar só nas comissões. Então, precisa ser aprovado pelo que a gente chama de maioria absoluta, 50% mais um, metade mais um dos deputados e dos senadores. Muito bem, esse é o projeto de lei complementar. MP. MP é a sigla de medida provisória. Medida provisória é um dispositivo que o Presidente da República, só o Presidente da República pode fazer medida provisória. Ele manda um projeto e esse projeto já vira lei na hora. Nossa, mas como assim? É isso mesmo? O Presidente vai lá, mandou, é uma lei que já está valendo. Só que ela vale temporariamente. Ela vale por 180 dias e só vira permanente, só torna-se permanente caso seja aprovada pelo Congresso Nacional. A medida provisória precisa ter duas condições para algo precisar ser medida provisória. Primeiro, a matéria precisa poder ser tratada em projeto de lei ordinário. Então, você não pode mudar a Constituição por medida provisória e você não pode fazer lei complementar por medida provisória. Então, se é uma lei complementar, que é uma lei que regulamenta o direito da Constituição, não pode ser objeto de medida provisória. Precisa ser lei ordinária. Então, medida provisória precisa, o conteúdo precisa ser conteúdo de lei ordinária. E os outros pressupostos constitucionais na medida provisória são relevância e urgência. Ou seja, precisa ser um assunto relevante e precisa ser urgente. Precisa ser uma coisa importante e uma coisa importante que precisa ser resolvida rapidamente. Porém, esse negócio de relevância e urgência, na prática, já foi para o beleléu. Hoje, o Presidente faz medida provisória para tudo. Tem um abuso no uso das medidas provisórias em todos os governos, independentemente de partido político. E o Congresso Nacional se acostumou com isso e aceita isso. Então, você não tem mais a rejeição de uma medida provisória pelo Congresso Nacional porque o Congresso acha que não é relevante ou não é urgente. Em regra, todas as medidas provisórias são aprovadas ali por relevância e urgência. Depende da força política que o governo tem dentro do parlamento para aprovar essa medida provisória. Então, é isso. Medida provisória é uma lei que o Presidente publica, já está valendo e que, se não for aprovada pelo Congresso em 180 dias, ela caduca. Ela perde a eficácia, ela deixa de valer. E tem a PEC, Proposta de Emenda à Constituição. A PEC é justamente a mudança do texto da Constituição e é aquela que tem um processo legislativo mais difícil. Porque a proposta de emenda à Constituição, por exemplo, direito a previdenciário, a reforma da Previdência precisou ser feita por PEC porque os direitos previdenciários estão na Constituição. Qual que foi o rito da reforma previdenciária e é o rito de toda a PEC? Primeiro, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, para saber se ela não fere cláusula pétrea da Constituição. Cláusula pétrea da Constituição é aquela parte da Constituição que não pode ser mudada em hipótese nenhuma. Então, o Congresso não pode mudar, o Presidente não pode mudar, o Supremo não pode mudar, ninguém pode mudar. Então, primeiro, se essa emenda à Constituição não é inconstitucional. Então, emendas à Constituição podem ser inconstitucionais se elas ferirem as cláusulas pétreas. Muito bem. Então, passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa se é constitucional ou não aquela emenda. Depois, por uma comissão especial, é criada uma comissão só para analisar aquela PEC. Não é que nem um projeto de lei ordinário que passa pelas comissões que já existem. Você cria uma comissão só para aquilo. Depois, precisa ser votado por três quintos, é o que a gente chama de maioria qualificada de três quintos na Câmara dos Deputados, em primeiro turno. Depois, qual que é a ideia? Você espera um tempo e aí os deputados analisam de novo a mesma matéria com o mesmo quórum. Três quintos, maioria qualificada de três quintos. Mas por que isso? A ideia é que os parlamentares reflitam, que a sociedade reflita o impacto da aprovação daquilo, e aí os deputados votam em aquela matéria de novo. Votou de novo, passa para o Senado, o Senado analisa em comissão especial e precisa votar mais uma vez. Duas vezes, ou seja, em dois turnos, com três quintos dos senadores votando a favor ou contra. Votando a favor, claro, para promulgar a PEC. Quando o Senado vota a favor, o Congresso Nacional, o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado, se juntam para promulgar a PEC. Que é o quê? Basicamente publicar. A PEC está valendo. Diferente de projeto de lei e de projeto de lei complementar, PEC não passa por sanção presidencial. O Presidente da República não precisa assinar para ela valer. E, portanto, o Presidente também não tem poder de veto em PEC. Se o Congresso Nacional aprova uma PEC, o Presidente não pode vetar nada. O Presidente não sanciona nada, ele não tem poder nenhum de vetar ou de sancionar coisas na Constituição que o Congresso Nacional muda. O Presidente pode vetar, total ou parcialmente, projeto de lei, projeto de lei complementar ou modificação em medida provisória que o Congresso Nacional faça. PEC aprovou no Congresso, está promulgada. Não é sancionada, é promulgada. A sanção é para projeto de lei, relatório de medida provisória aprovado no Congresso Nacional e projeto de lei complementar. É isso. Espero ter respondido. Obrigado por ter mandado a pergunta aí, meu querido MC Mahá. E tamo junto.